Mas pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Eu sempre tive leve, é assim. Eu nunca deixei de lutar. Só meu travesseiro sabia a agonia que eu tinha de ver novo dia chegar. E medo que habitava em mim, teve medo só de me olhar. Quando eu acordei com a cara fechada e gritei para o mundo eu nasci pra brilhar. Um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem. Um dia me olharam de lado e falaram baixinho não vai ser ninguém. Um dia me disseram que todo poeta é louco que não dorme bem, bem. Um dia me olharam de lado e falaram baixinho. Trama, 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 trama e foda em cima da minha cama. Quando eu paro pra pensar que quem me abraça não me ama. Todo final de semana os caras se afogam na lava e querem me provar. O que eles fazem é o sério, é sério. Você é alguém seu próprio pra esse mundão, que os meus vestes valem muito mais que ouro. É tipo um tiro direto no coração, chegando antes do choro cair no olho. Você é alguém seu próprio pra esse mundão, que os meus vestes valem mais do que ouro. É tiro certo dentro do coração, chegando antes do choro cair no olho. Imagina a vibe dentro do meu carro, olha a fumaça saindo no teto. Tem vezes que o dia amanhece nublado, mas dentro de mim sempre tem seu aperto. Imagina a vibe dos amigos do lado, sempre correndo pelo certo. Tem vezes que o dia amanhece nublado, mas dentro de mim sempre tem seu aperto. Não, 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 não. Vou ver, sentado aqui na cadeira, assistindo esse mundo acabar.